Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Jogar um LOL, tá de sacanagem comigo né Bruno, na moral véi Tira x1 comigo aqui Bruno, se tu ganhar de mim a gente joga, eu baixo LOL Caralho, é agora que a gente vê quem que é macho de verdade hein Você vai usar essa merda aqui Bruno, essa merdinha que tu vai usar Que você tava tomando uma sorra no desafio lá mano Vai perder hein parça, vai perder hein, só falo isso, vai perder mano Vou jogar com que deck hein Vou jogar com esse deck aqui ó, só pra zoar ele Bora cabeçudo Vem cabeçudo Vem ladrão de oxigênio, narigudo do caralho Quero ver você x1 Ae moleque, vem narigudo Porra, ladrão de oxigênio do inferno Boa sorte narigudo, caralho Aqui é nóis porra A rua é nóis cachorro Porra, que filha da puta Olha lá, o narigudo já tá nervoso Não quero falar nada não, o narigudo já tá nervoso Ah, narigudo Eita porra véi Não quero falar nada hein Não quero falar, vai tomar dois? Mais um Ah, ô bolão Caralho, você também demora cinco horas pra jogar porra de uma bomba, caralho Eita porra É disso que eu tô falando, Brasil Caralho, cabeçudo Ô narigudo, tá nervoso demais, fi Relaxa tio Boa narigudo Ah, ele vai Ai narigudo Tá fácil hein narigudo Dificulta o bagulho aí tio Hihihi Tutou moleque Bora narigudo Dificulta é porra 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 Vai, 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 vai Ai, ai, ele tem Hum, ele deve ter bola de fogo, foguetão, mano Ai, filha da puta Seu lixo Ah, não, mano, você é muito lixo Ah, não, Narigudo, tu é muito lixo, mano Tu é muito lixo É sério mesmo que tu me ganhou no foguete Ah, não, para, velho Ah, não, mano, você é muito lixo, velho Ah, não, mano, tu é muito lixo, velho Ah, não, para, para